Amigos e amigas de Conceição da Aparecida, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, eu manifesto meu apoio e peço o seu voto para vereador Banhaninho da Bela Vista, 77666. O Banhaninho que é lavrador, sabe as dificuldades que precisa trabalhar no campo, para produzir alimentos. Então, no dia 15 de novembro, peço o seu voto para vereador Banhaninho da Bela Vista, 77666, e vamos juntos!